É o novo palco aí do projeto Tonamídia TV Summer Beach está todo reformado para esse ano novo que está chegando realmente professor Alva e Fábio deixando tudo bonito para os nossos colaboradores e patrocinadores e amigos que estão convidados para realmente estar fazendo essa virada de ano especial em Balneário Cambonho no projeto Tonamídia TV Summer Beach com a presença especial do nosso patrocinador oficial que agora também está fazendo o hobby, cortando o cabelo da galera aí e veio exclusivamente para cortar o cabelo do Aldo e do Nescau, valeu Alfonso obrigado mais uma vez que você cada dia aparece com surpresa para nós, valeu mesmo e a galera toda aí participando, curtindo, viramos a noite toda e finalmente conseguimos deixar o palco muito bonito para os nossos colaboradores, patrocinadores e apoiadores para essa virada maravilhosa de 2016 para 2017 isso é tudo para vocês, nossos turistas, nossos amigos, nossos colaboradores que vem para Balneário Cambonho se divertir e vai ter uma atração inesquecível esse verão, valeu pessoal, e eu fui, não terminou ainda não, estamos terminando, logo logo a gente vai mostrar o final como ficou realmente o nosso palco aí para essa virada espetacular de 2016 para 2017, valeu pessoal, um abraço, fui! tchau